Olha, esse aqui também é um, assim, todos eles quase entram, o banheiro, tem um banheiro na entrada, um lavabo na verdade, pequeno, igual do Japão, né, um lavabinho, mas acho que é mais pra visita mesmo, né, aí você entra, tem uma sala ampla aqui, tem uma visão total do apartamento, eu gosto disso, aí aqui tem, tem uma varandinha aqui, tá, com uma churrasqueirinha ali, ó, vixi, rapaz, olha, esse aqui também é gostosinho, parece que não é tão grande como aquele lá, aquele lá, o dos três, assim, deve ser as cinco, quase não, ah, e boa, ali tem o barzinho churrasqueira aqui a cozinha aqui já é a cozinha mesmo a cozinha é uma sala de jantar aqui e parecer compacto esse daqui também e lavar a roupa achei pequeno achei pequeno e aplico naquela outra aqui no escritorinho mais para relaxar aqui um outro toire por fora de toire aqui um quarto uma cadeirinha ali para estudar um guarda-roupa do céu banheiro para duas pessoas tomar banho junto gostei da ideia oi amor esse daqui me deixou esquisito uma suíte dá para assistir televisão ali o guarda-roupa é enorme mas tem o tal do close esses close todos eu gostei daqueles dois lá só se fizesse assim só se fizesse assim fecha aqui fecha aqui e faz um quarto oi tudo bem eu estou dando uma filmadinha que eu vou mostrar para minha esposa ela está no Japão esse daqui eu tenho dois que eu gostei gostei daquele enorme que não tem quem não gosta daquilo lá e gostei daquele um oi oi